Esse canal não tem introdução, mas temos vídeos que causam reações estranhas 30? Eu olho quando eu fui editar Aquele quadro do canal onde vocês mandam coisas pra eu assistir pela aba de comunidade Ou pelo grupo do Face, ou pelo Discord Que inclusive eu tô fazendo live na Twitch todos os dias E a gente montou um Discord pra vocês mandarem coisas pra poder gravar ao vivo Esse eu não tô gravando ao vivo, mas os próximos eu vou tentar gravar com vocês assistindo Pra depois transformar em vídeo pro YouTube Lembrando das regras, não pode conteúdo que vai contra as diretrizes da comunidade Tá bom? Essa é a parte do Discord pra vocês mandarem os vídeos que causam reações estranhas Um monte de gente já mandou Deixei separado, não vi nenhum óbvio pra não tirar o efeito surpresa Mas vamos lá O que que tá escrito? Tá escrito errado Meia... meia culpa Errado Mãe Mentira Ela é quem faz aquela voz do TikTok Niki, Nicki Minaj, is that you? Niki, Nicki Minaj Não? Tadinho O cachorro chama Enzo Assim, gender's over Acho que gender é uma construção social Ele tá de lá, se ele chama Enzo Eu amo tudo que envolve essa menina Simplesmente amo Meu Deus do céu Oi Oi Como você está? Eu estou bem Qual é o seu talento? Minha chat Eu estou cantando Ok 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 Um, então Um, você pode pegar um número entre um e dois? Eu tenho dois canais Ok Pera, isso aí é aquele meme Do falar cursivo em inglês Eu não sei imitar Isso é uma moto? Ou é isso? Ou o Jason veio fazer uma visita na minha rua Acho que parou Bom, ou a moto foi embora Ou o Jason já matou a pessoa Vamos lá Ah, esse vídeo é antigo Pela música do vídeo é antigo Ela chorando Eu morro Eu morro, morro Tem outros dela, né? Pud, isso é um menino sensacional Você falou que você tá cansado? Ah Esse menino Eu sigo ele no Tik Tok Os vídeos dele são muito bons Eu acho que ele tem uma reserva natural Ele vive numa reserva natural Os pais dele fazem parte E ele mexe com um monte de animais Da fauna brasileira Ameaçada de extinção Animais perigosos Olha o tamanho disso Tem vários O perfil dele é muito bom Chama Thiago Jacomo no Tik Tok Super recomendo Ele fala super bem Ele é super legal Parece um da Juliette Aqui completamente aleatório Qual a sensação de ser a única concurseira feliz em 2021? Oh, meu Deus Atenção meus concurseiros Eu amo vocês Meus delegados Defensores Juízes Todas as carreiras Jurídicas Advogadas Que eu pretendia Seguir Eu sei que esse mundo de concurso É uma luta É uma luta E vocês são exemplos de força Dedicação e coragem Eu tenho muito orgulho De vocês Cara, essa menina mereceu vencer, né? Nossa É uma pessoa boa Nossa, super feliz pela vitória dela Agora vamos aprender a votar no G-Show Né? Dois mil e... A gente tem que... Eu nem sei que é no que a gente tá mais Na verdade, pra mim 2020 e 2021 nem existiram Eu nem fiz aniversário, tá? Eu não sei se vocês estão nessa De... Ah, eu tenho 30 anos Não tem na verdade A Maria de vocês ainda tem 30 anos Nem eu E aí? Ai, de novo Tá um pouco agoniado Ela tá com as garrinhas No meu pescoço Cara Essa criança não tem noção Da coisa que ela tem A da unça Eu te amo Você não pode tentar arrancar meu pescoço Bom, é... Eu não sei como é que... Pelo menos no TikTok As pessoas não se importam Quando as pessoas divulgam o trabalho Eu, pelo menos, não me importo É... Arroba dele é Thiago Giacomo Ele tem vários animais É... Tem... É... Macaco-aranha Tem onça Onça... O jaguar Eu não sou biólogo Ai, eu amo Eu amo Ontem, meu pai foi lá na América Ah, na sur... Com... Você tá falando Normalmente E você invoca o capeta O resto do vídeo é normal O resto do vídeo é normal Ontem, meu pai foi lá na América Ah, na sur... Com... Eu morro, morro Que que é isso? É mó ganhar paixão Tadinho! Ah não! Eu preciso mandar pro Sozio! Ai, que neném Ai, não protege ele O Gritinho Ai, eu vou mandar pro Jorge agora Peraí Vale, classe É o seu rabo, gatinho Nossa, é poeira agora, né? Ele tá inconformado Porque ele tem um rabo Eu Mas com a minha vida É a coreografia original Eu lembro do Tom Holland Nossa, aquilo foi icônico Infelizmente eu não posso mostrar aqui Porque senão É... Pega o direito autoral Mas é icônico Digita Umbrella Tom Holland Seja feliz Chuta água É agora! Meu Deus Agora que eu vi Elas são no meio da rua Não tinha um tem... Meu Deus Lépto Espiró Sim Mecanismo egípcio De fechador É assim que é feita a chave É assim que é feita a chave Eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu precisei tirar uma cópia Da chave daqui do meu apartamento Pra dar pro Jorge Que é bom, né? Enfim, vai que acontece alguma coisa Eu moro sozinho O Jorge também mora Sozinho em outra casa Eu fui num chaveiro E a primeira coisa Que o chaveiro perguntou É se eu morava aqui perto Nas redondezas E se eu morava sozinho Muito cuidado, gente Quando vocês forem Fazer cópia de chave Nunca dei informação nenhuma Se perguntar Fala que mora longe Fala que Mora num bairro mais afastado Mora em outra cidade Tá visitando parente É muito perigoso Muito mesmo O que é, gente? É um inferno? Isso é um cangurus? Isso é na Austrália? Neva na Austrália? O que eu tô assistindo? Isso não é um filme, né? Isso aconteceu Neva na Austrália? Eu achei que na Austrália Só fazia calor E tinha aranha gigante Coala e canguru Você vacina? Você vacina? Ele tá em cima do burrinho? Ai, tem nervoso de vacina Boa, tá imunizado Aqui em Lusiana e Goiás é assim Vem vacinar de Jumefes Eu achei que ia ter um plot twist League of Legends E uma Syndra Bot E uma Syndra Bot Vou ter certeza uma coisa É isso que eu vou fazer hoje na live Twitch.tv Barra Enritado Vocês vão ver Eu jogando de cima do suporte Ah, ele pinga pra mostrar Minha nossa Nossa, eu tô muito chocado Eu tô muito chocado, mano Será que isso funciona mesmo? Nossa, isso é muito satisfatório de assistir Eu não consigo parar de ver Bom, desculpa se você não joga LOL Mas isso é um É um Bug exploit Isso é bug não Na verdade Cara, isso é só um combo Mais um episódio de vídeos causam reações estranhas Se você gostou Comenta aí embaixo Deixa um likezinho Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue nas redes sociais Na Twitch Que eu faço live todos os dias Fiquem bem Beijo no coração de vocês Até o próximo vídeo